A atualização sobre o Volkswagen T-Cross para você no mês de maio, estão disponíveis novas versões do modelo para PCD, a gente teve algumas mudanças positivas aqui no preço, agora os bônus estão maiores, a gente está falando aqui de 17% em quase todas as versões, então é um bônus gigantesco, baixou muito, acompanha logo depois da vinheta para a gente conferir como ficou essa nova tabela. O consultor PCD atende todo o Brasil, somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível, nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, Rodiz e todos os benefícios da pessoa com deficiência, nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. O segmento de crossovers e SUVs é um dos mais acirrados e onde existe o maior interesse dos consumidores no mercado brasileiro. Então, começando pelas ofertas, a primeira versão a gente tem aqui em cima da Sense, que é a versão de entrada de cross, bem equipada com motor 1.0 turbo flex, rende até 128 cavalos de potência. Na Sense tem as rodas de aço de 6 polegadas com calota, direção elétrica, foróis de neblina com iluminação de urna em LED, foróis com acendimento automático, 6 airbags, controle de estabilidade, espelhos laterais com comandos elétricos, 6 airbags, então, como eu falei, é um carro super seguro, né? Travas, retrovisores elétricos, vidros com função on-touch, painel digital de 8 polegadas, rolante multifuncional ajustável em altura e profundidade, rack de teto, sensor acessamento traseiro, multimídia composite on-touch de 6.5 polegadas e a garantia de 3 anos. Ticrona Sense está com preço público de R$ 119.990, depois que a gente aplica aqui as reduções, sai para você por R$ 100.700. E agora a gente tem disponível a versão 200 TSI, com aquele Interactive 4, o placote, e a multimídia Volkswagen Play, né? Multimídia muito legal. Aqui você ganha o piloto automático, painel digital de 8 polegadas, sistema de som com posição on-touch, volante com pedal shift e frenagem automática de emergência. No pacote Interactive 4, tem câmara de ré, sensor acessionamento, espelho rebatível, rodar o 17 e, claro, a multimídia Volkswagen Play ali, que é muito maior do que a que vem na versão Sense. Preço público R$ 147.820, para você PCD, quando a gente aplica isenção em um mega bônus, né? Sai por R$ 118.275. Depois, Comfortline, né? Também com motor 1.0 turbo, daí já vem de série com a área digital, carregador solar de produção, panel digital de 10.25 polegadas, rodar o 17, volante revestido em couro, alavanca de câmbio em couro, porta-luvas é refrigerado e tem sensor de acessamento dianteiro. Dá para você melhorar a Comfortline com um pacote, né? Que você tem ali, teto solar, sensor de chuva, né? Você vai gastar mais ou menos uns R$ 7.000. Preço público aqui, sem esse pacote que eu citei, R$ 160.990, você PCD leva por R$ 128.813, né? São quase R$ 28.000 de redução, também aplicado aqui um bônus de 17% além da isenção de IPI. E por fim, a versão Highline, né? Topo de linha. Você tem o retrovisor interno eletrocrômico, iluminação ambiente em LED, banca em couro, retrovisor externo rebatível, chave presencial, start-stop e a cereja do bolo, né? O upgrade aqui para o motor 1.4 turbo, o mesmo que equipa o Golf. O motor rende até 150 cv de potência, tem 25.5 kg de torque e câmbio que é o chiptronic de 6 velocidades. Mesmo sendo a versão topo de linha, se você quiser tudo o que o carro pode oferecer, como faróis full LED, teto solar panorâmico, sonda beats, parque assist, por aí vai, você precisa comprar pacotes adicionais, tá? E a brincadeira fica a cara nesses pacotes. Sem os pacotes, preço público R$ 175,990. Para você, o PCD vai sair por R$ 136.263. Total de R$ 40.000 de desconto. Nesse valor para o PCD está sendo contemplada a exceção de IPI, como eu falei, né? O bônus de 17%. Então, comparado com o mês passado, caiu bem o preço aqui para o PCD das versões do T-Cross, tá? Eu fiz esse comparativo, inclusive, reduziu muito. E essa tabela atualizada do T-Cross, estou deixando aqui do meu lado dois vídeos que eu postei durante o mês. Recomendo que você assista, estão muito bons. Só clicar, te espero lá. Até mais.